Imagina se essa moda pega. Garçom, traz o cardápio aí fazendo favor. Obrigada. Tem pastel de quê? Carne? Eu vou querer um pastel de carne, um de quente e vou querer um caldo de cana. Como é que é, amor? Rapaz, mas você foi ligeiro, hein? Já trouxe os pastéis e o caldo de cana. Põe aqui. Põe aqui. Tá vendo o alma agora? Quer um pastelzinho, amor? Um pastelzinho de carne, de queijo. Hum, é delícia. Olha. Deve não ter condovar não, né? Gostei desse garçom. Espera aí, você vê? Que pastelzinho gostoso, menino. Experimenta, mas come. Nossa. E esse caldo de cana? Nossa. Nossa, delicioso. Experimentiquinho, experimenta. Isso aqui é o caldo de cana. Você falou que ia me levar lá na pastelareca até hoje. Você não me levou. Toma um monte de quente, toma. Toma um monte de quente. Esse lanche seu tá... Você encheu, né? Você comeu bem... Quantos pastel você comeu pra tacar essa barriga desse tamanho? Tomou um simples de caldo de cana também pra tacar essa barriga desse tamanho? É, é, é. Pelo menos eu tô com a barriga cheia e invisível, né? Pelo menos eu tô aqui comendo. Vou levar o celular, meu celular. Então vamos, né? Tô com a barriga cheia e invisível. Fffen com só há um aqui. Obrigado.